O que é triste? Minha felicidade Sinto saudade dentro do meu coração Que triste sorte trouxe eu por este mundo E vou cantando pra esquecer quem me amou Tenho razão de me queixar da minha cia Porque o menino que eu amava me deixou Tenho razão de me queixar da minha cia Porque o menino que eu amava me deixou Pois eu pensei que sou caboclo e sou madrugão Mas também amo, também tenho coração Ele esperou que eu então me apaixonasse Para depois me fazerem gratidão Ele esperou que eu então me apaixonasse Para depois me fazerem gratidão A gratidão vai no peito de quem ama É povo e chama que não faz tanta dor Eu vivo triste lamentando a minha sorte Prefiro amar do que perder o meu amor Eu vivo triste lamentando a minha sorte Prefiro amar do que perder o meu amor Adeus, 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 eu vou partir para bem longe Pra muito longe onde não tem falsidade Eu vou voltar para o meu ranchinho velho Lá no meu rancho vou chorar em minha saudade Eu vou voltar para o meu rancho velho Lá no meu rancho vou chorar em minha saudade